Agora, olha o contra-ataque, Aninha, tá na cara do gol, pintou o gol, limpou, cobertura, balançou! Gol! Uma espetacular, porque, é... Olha a chance do gol, pintou, limpou, olha o gol, balançou! Gol! É do operário! Belinha, Belinha! Ih, jogou essa bola aqui, Natais, volta pra ela, já tenta do outro lado, roda a bola o time, dá certo que o CDB... Olha a jogada individual, lindo lance, chegou a Bruninha, limpou, bateu, balançou! Gol! Dá certo que o CDB... Bruninha! Defendeu o chute da Thaís! E pode ser a bola do jogo! Mas agora vai chutar direto, vai ser um tudo ou nada, aí não vai não, não vai fazer não, acabou! Acabou! O operário é campeão dos jogos abertos de Campo Grande!